O plenário vota hoje 20 projetos, um deles é uma urgência. A matéria em questão é de autoria da mesa diretora, que é o projeto que concede auxílio alimentação no valor de R$ 100 aos estagiários que trabalham na Câmara, bem como da reajuste no valor das bolsas, buscando uma equiparação com valores praticados por outros órgãos públicos. Na ordem do dia, os vereadores apreciam três propostas de emenda à lei orgânica do município. Adiada por duas vezes nas sessões ordinárias anteriores, volta à pauta de votação, em primeira discussão, proposta de emenda de autoria do vereador Joaquim da Santa Casa, que torna obrigatória a construção de praças destinadas a práticas de esportes e lazer dos moradores da comunidade. Atualmente, a legislação determina a construção, nos novos conjuntos habitacionais, de creche e centro comunitário, por parte das empresas construtoras. O plenário vota também oito projetos de resolução. Entre eles, estão o de autoria do vereador professor Cláudio, que constitui uma comissão especial de três vereadores, com a finalidade de receber reivindicações dos servidores da educação, assim como elaborar estudos e oferecer sugestões de obras para a reforma, ampliação e construção de novos estabelecimentos de ensino no município. Durante o pequeno expediente, falarão sobre assuntos de livre escolha os vereadores Joaquim Pereira de Castilho, Joel Platibanda, Doutor Nava e Iolair Bosco. Cada parlamentar terá o tempo de até 10 minutos. Os trabalhos legislativos iniciam-se às 19h e têm transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 96 do Sistema Net de TV a cabo, pela TV Birigui, canal 19, Rádio Jovem Luz, Jovem Pan, 1110 kHz e também pela Web TV, disponível no site www.câmaraaracatuba.com.br.